Pessoal olha só que maravilha pessoal, estou aqui no Moda Centro, me confundo todo, calçado Miguel Reis pessoal, nossa marca GM Modas, vestido aqui pessoal, preço 10 reais apenas, ouviram? 10 reais apenas, repito, 10 reais apenas, isso já é preço destacado hein? O telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 96, 83, 55, 77, olha só os modelos que a gente tem aqui, enormes, são muitos mercadorias diferenciadas, olha só que show, muito legal, apenas 10 reais apenas, então não perde tempo, olha os modelos diferenciados, muito legal aqui, olha só que show, olha só que show, show de bola aqui, se eu fosse vocês eu cuidava hein? Olha só que legal, apenas 10 reais, 10 reais, olha só, deixa eu puxar aqui, pessoal, olha só que coisa mais linda aqui, 10 apenas, olha só que bonito, muito bonito, muito bonito aqui, ô meu pai, a partir de quantas peças? 10 peças já está enviando, é, excursões, transportadoras, o senhor faz correio também? Correu não, correio não né? Pessoal, só ficar restrito aqui, excursões e transportadoras, a partir de 10 peças, é só ligar pra gente que a gente faz negócio, tá bom? Olha só, várias cores aqui diferenciadas, o nosso contato tá bem aqui, deixa o celular nos ajudar, vai meu querido, me ajute, GM Modus, pessoal, é o contato, o telefone que ele passa tá bem aqui, 81 Pernambuco, 9 da frente, é, 96, 83, 55 e 77 A localidade, pessoal, é esse aqui, ó, é, Calçada Milhares, Setor Branco, Rua L, o box aqui, o banco como queira, 91, então tá entregue Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estive através desse contato pra ringar o canal dos conhecedores, leva esse link pra quem tá começando, notar seu lote, lança de mim, e a cara, ligar pra gente sempre, pra mim sempre falar, então, do Bairro das Confeições, tá bom? Então é isso, olha só que maravilha, lembrando, Calçada Milhares, Setor Branco, Cidade, Tinta Cruz de Capabari, do interior do meu Pernambuco. E aí E aí E aí